Oi, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, bom dia! Gente, vai muito valer a pena vocês ficarem até o final desse vídeo, tá? Eu vim só fazer essa introdução. Se inscreva, seja muito bem-vindo, deixa seu like, por favor. E eu já volto após o vídeo. Oi, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, olha só uma coisa! Ai, direto americana! Visita inesperada nessa... Visita direto da pastaria Brunelli. Ah, Jesus! Então entre, gente! Estão entrando! Olha, gente, olha aqui, gente! Amigas pra toda a vida! De quantos anos, Wanda? Uns 38 anos. Ai, Jesus, como que não é? Tá velha? Eu, um pouco menos! E a Marcela, então, que era de Jaguariúna, foi pra Americana e tá aqui, né, amiga? Tá aqui! Voltei! Mas eu vou virar a câmera já já, esse é o marido dela. E esse aqui, que eu não sei quem é. Eu sou o neto da Wanda. Da Wanda? Então tá bom. Mas daí, gente, vocês carma aí, que eu vou virar a câmera daqui a pouco. Já, já. Carma, eu vou mostrar esse lá, ó. Ó. Esse aí, ó. E, de fato, chegando, trouxe seis pizzas, Marcelei. Que doce, filha! Ai, meu Deus do céu! Que é a mais linda! Lá você não vai mesmo pra comer a pizza, né? Só tive que trazer! Ai, gente, ela tá igualzinha, 30 anos atrás. Não, que na verdade, não faz 30 anos que eu não te vejo, né, Marcelei? Não, mas 20 faz, né? Ai, faz mesmo, por causa que... Te deixo que eu fui embora! É, não te apresentei, mozinha, então faz! É? Então tá bom, gente, eu vou pegar o outro pé lá e vai mostrar um pouquinho da nossa tarde de hoje aqui, tá bom? Tá bom, Estrelinha. Tá bom. Você sabe que eu tenho um monte de Estrelinha, né, Marcelei? Você não sabia ainda. A Vanda falou! A Vanda falou! A Vanda falou! A Vanda falou! Esse é o Jura, gente, marido da Marcelei. Essa é a minha amiga, a Vanda, que eu sempre tô falando dela no canal. E esse é o neto da Vanda, que eu também... Não, eu não falo dele no canal. Não fala dele. Eu não falo, porque eu não falo, né? Mas eu já falei, Marcelei. Então bora lá, gente. Pera aí um pouquinho. É, Marcelei. Você veio passear, amiga? Aí, ó, tá vendo? Deu serviço já, meu Deus! Depois de 20 anos... Ah, mas depois você vai ver. Eu vou pegar manga. Vou chupar manga. Vou chupar... Eu nem sabia. Ai, ai... O que você falou? Que a Roseli sendo Roseli? Roseli sendo Roseli, né? Ai, Jesus do céu! Mãe! Gente, sei falar que eu ainda passei uma passourinha ali, ó. Tava cheio de aranha, igual tá aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Fiquei com um pouco de vergonha, mas agora eu já perdi a vergonha. Tô mostrando tudo. Já perdeu tudo, não tá vendo? Fazer o quê, né, gente? Deixando de bichinha. O mozinho disse que não sabia fazer isso, gente. Faz mais de um mês. Nós comprou esse trem aí, ó. Esse... Esse varal. Varal junto com a pia. Ah, e nada. Nada. Aí, quando eu cobrei, 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 falou que não sabia pôr, Marcelene. Oi. Falou que não sabia. Só pra não pôr, mas ele... Não sei. Só pra não pôr, mas ele... Eu sei que agora vai pôr. Ai, eu nem acredito, gente. Meu Deus. Aqui, ó. Minha amiga Wanda. O que você tá fazendo, Wanda? Tô fazendo manga. Você gosta? Muito. Vocês querem? Eles querem. Quem quiser, vem aqui pegar. Né, Wanda? É, vem aqui. Olha, gente. Tu serve três pizzas pra nós. Tu serve cerveja. Mas eu já coloquei uma pizza lá pra assar. Vem mais? Vem, não? Vem mais? Não. Acho que vem. Não sei, Marcelene, pra falar a verdade pra você. Ô, meu pai. Não é fácil ter um canal A Vida Como Ela É, não, né, gente? E eu tava lá no Zé, que eu fui lá em Jaguariúna, reservei uns trens. E eu chego, achou essa bagunça. E nem o Jardim eu dei conta de carpi. Olha lá. Vou lá tudo na minha cabeça. Ah, Jesus. Cobre a tua... Que a tuaia mesmo, Marcelene. Cobre. Cobre. Pra não sujar seu cabelo, né? É. Cai nos olhos. Pra nem que eu põe a sacolinha. Não pode você colocar a pizza e passar no papelão, Roseli. Não pode. Mas você queria que eu colocasse aonde? Olha aqui, Roseli. Não, não pode. Aonde você queria que eu colocasse? De alumínio, Roseli. Eu não tenho forma. Mãe, a pizza vai ficar horrível. Vai ficar tudo... Mole a massa. Você falou que... Daí eu ia falar que você trouxe pizza... É, que a pizza é minha, que ela é ruim. Mas não é não, hein? Eu sei que tá fazendo errado. Gente, mas, Marcelene, quando eu compro lá no Daola, eu nunca pus em forma. Soca no papelão mesmo? Toda vez. Aí, ó. Aí vai falar assim, ai, que massa ruim. Que massa mais mole. Não fica crocante. É. Ai, não sei, Marcelene. Eu acho que vai ficar uma delícia. É. Eu acho. Nessa ficar meia muxa, não dá nada, não. Outra coisa mais linda. Você não acha que já tá boa pra tirar? Eu tô com fome. Tira. Tira aí. Come aí. Tira. Tira. Come aí. Oi. Tem bombril, hein? Tem bombril? Bombril tem. Pera aí. Bombril tem. Você barata aqui embaixo. Amo. Você estende a roupa. Aí você puxa a cordinha pra ele chegar nesse. Eu juro, é sério que você veio visitar eu depois de 20 anos de americano aqui? Trouxe três pizzas aí e instalou meu varal, Jura? Tá ali, tá bom. É sério? Isso que é foda, né, Jura? Fala aí. É tremido. Fizer o quê, né? Isso que é vídeo diferente, estelaiada. Olha aqui, ó. Olha a manga. Olha as bocas lá, a boca do Marcelino. Olha a banda, gente. Já é azul. Delícia. Tá bom, Marcelino? Ótimo. Acho que é umas... Acho que umas seis. Mas valeu apenas três pizzas? Muito. Muito. Olha que virou a caixa da pizza, ó. E aí, Jura, valeu a pena também instalar o armário, coitado? Não, não, vai lá, né? Valeu. Jesus, como sempre eles acharam minha casa do jeito que vocês já sabem que é, né, gente? É aí, você falou que é o quê, Marcilei? Hã? Você falou que é o quê? Roseli, você é uma Roseli. Vinte anos depois. Vinte anos depois. Essa foi boa, Marcilei. Do mesmo jeito, hein? Passada comigo. Deus o livre, hein, Wanda? Não, 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 não. Cortar a mão, né? Cuidado. Olha a avó. A avó. A avó. A avó. Você acha que ele não sabe que ele pode cortar a mão, Wanda? Não sabe nada. Não, não sabe. A chantagem é desastrada. Ah. A chantagem é atreção, né? Você não quis cortar pra mim, ó? Foi eu, né? Ah, a chantagem, a chantagem. A chantagem. Não é chantagem, né, Wanda? Não, não come aqui, não. Ó, gente, bolinha dourou, Jura. Olha aí, ó. Adorou. Ah, dourou. Ih, tá vindo uma subiu ali. Ah lá, ó. É o... Como é que é chamemazinho? Daniel. Dani, tá subiando lá. Vocês estão brigando por causa de manga. Ainda eu tô filmando, ó. Vai tudo embora, Roseli. Tá levando tudo as mangas. Mas vai voltar logo, amiga? Então vamos, nós vamos. Vai trazer mais pizza. Mas só que não vai ter manga. Não, não tem problema. Agora não vai demorar mais 20 anos, não, tá? Aí, pelo amor de Deus, Má. Agora nós volta. Então tá bom. Se não, dá com 20 anos daqui, eu vou tão assim, ó. Tá bem galinha. Ai, Jesus. Roseli, não vai descer, Roseli. Tchau, minha amiga. Feliz ano novo pra você. Tchau, meu Deus. Pode deixar aqui. Você também. Porque eu mando mensagem pra você. Tá bom. Tá bom. Agora nós sobe de beijo. Tchau, amigas. Amém, Deus acompanhe. Vês, te amo mais. Então, tô de volta aqui pra dizer o quê, gente? Mas, moral da história, mais de 20 anos sem eu ver essa minha amiga. A gente era muito próxima. Mas a vida leva um pro lado e o outro pro outro e ela se mudou pra americana e tudo, né? Bom, eu espero que se alguém de americano tiver vendo esse vídeo, vai lá conhecer o restaurante Pizzaria da Marceline, que durante o vídeo foi falado o nome do restaurante dela. Salvo erro é o sobrenome dela. Pois é, gente. Cês viu? Ela não sabia tudo que tinha acontecido comigo, sobre as vans, sobre a mudança de vida, nada disso. Mas a amiga Wanda, que também não sabia que a Wanda é de Jaguariuna, logo que soube, veio, se aproximou e passou pra Marceline. Na verdade, eles já vieram aqui uma outra vez e eu não estava. Mas vieram e, assim, os verdadeiros amigos, naquela hora que você realmente precisa, eles aparecem. E cês viu? Veio por mais de 20 anos, acabou fazendo serviço. Não teve corte esse vídeo, gente. Eu tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz com a visita deles. A gente faz um plano, as coisas saem diferente. Depois da live de ontem, eu precisei ir pra Jaguariuna. Na volta, eu parei lá no Zé, que ele tava aí. E, por fim, quando a Wanda mandou mensagem, avisou que eles viriam. Quando ele chegou, eu ainda tava lá no Zé. Foi uma surpresa pra mim. Eu não esperava que eles aparecessem ontem. Eu achei que eu ia passar esses dias totalmente sozinha. E apareceu, né? E fez questão de trazer as coisas pra mim. E ainda pôs o varal pra mim e um bate-papo. E, assim, falou muita coisa, conversamos muito. E prometeu voltar, que é o mais importante, né? Não precisa trazer nada, claro. Mas, assim, são pessoas que eu amo. Desde sempre. Mas a gente vai se afastando. A vida vai nos levando pra caminhos diferentes, né? Fiquei muito feliz. E eu espero muito. Esse vídeo é pra quem não gosta de mim, porque não teve um corte. Claro que eu não pude mostrar tudo, senão eu ia ficar três horas, quatro horas filmando. Mas, assim, do que eu filmei, não cortei nada. Tá tudo aí pra vocês verem. Então, é importante chegar a quem chegou até aqui, que... Pra quem gosta de mim, ver como que realmente é. Que é do jeito que eu sempre falo. E quem não gosta, tá bem. Então, esse vídeo é um vídeo que eu considero importante. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Mais uma vez. Feliz Ano Novo pra todos vocês. Muita paz e gratidão. Tchau, gente.